Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas o tempo afastar a gente é pouco e o nosso amor é frago demais E os meus tragos não merecem o meu tempo, não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim, minha vida se foi, então me fez ser assim Eu trouxe essa amadora, essa vida dura, não sou um idioma de homens, então sem aventura Pelo que só tinha conhecido gente louca, eu tinha perdido, eu te amo, sai da minha boca Até que um dia ele saiu, eu galei e tirei, você disse, eu também sorriu Malucu o suficiente pra gostar de mim, corajoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado, teria feito exatamente assim Ele me disse, vai, eu disse, já vou, ele me disse, volta, eu disse, vou Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado, mas um dia vai se descomplicar Pode acreditar que tem meu coração, você cuidou também Que agora quero entregar meu corpo pra você também Ei, me disse, eu tô errado, mina, mas algum me disse que a nossa vibe combina Eu tava ali, procurando um rumo pra seguir, que bom, quando eu te irritava, tudo tão chato por aqui É terra ou nada, é, posso dizer, mas eu vou fazer o possível por nosso favor, ser Um dia, a gente vai se ver, bem velho, pelo espírito, cantando outra música pra você Pois quando a gente se entrega pra vida, a vida só nos devolve coisas boas Ela me deu você, eu vi nessa corrida que você, só você e pessoas são pessoas Eu disse, vai, eu disse, já vou Ele me disse, volta Eu disse, vou Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas não vou afastar a gente a pouco E o nosso amor é fraco demais E os meus pratos não merecem o meu tempo